Voltando a ordem normal, passo a chamar o item de número 6. O item 6, processo 48.500, 24.11.2012.77. Recurso administrativo interposto pelas linhas de Xingu, transmissora de energia limitada, em face do AI-88 de 2013, da SFF, que aplicou multa pelo não encaminhamento no prazo de balancetes mensais padronizados. Diretor relator, doutor André Pitoni. Em 29 de agosto de 2013, a SFF lavrou o auto de infração 88, aplicando as linhas do Xingu, transmissora, em multa de R$ 643.442,00, pelo não encaminhamento no prazo dos BMPs no período de abril de 2009 a novembro de 2011. E a tabela apresenta a não conformidade, uma penalidade do grupo 3 e a multa aplicada. E resignada com a autuação, em 16 de setembro de 2013, a transmissora interpôs recursos solicitando o cancelamento da multa, a não conversão em advertência ou a redução. A recorrente alegou que o atraso ocorreu devido a dificuldades no envio da documentação e a problemas de sistema. E isso a defesa argumentou que os problemas técnicos e burocráticos justificam a conversão das multas em advertência, que a infração é de baixo potencial lesivo e a concessionária não é reincidente. Que a operação comercial na época dos fatos, ou seja, no universo do autoinfração, ela ainda não tinha acontecido. Que a dosimetria merece revisão, considerando a baixa gravidade da infração e a fase pré-operacional das instalações. Que o contexto seria favorável, sem danos nem vantagens oferidas, tampouco a existência de sanções anteriores em seu histórico. E que os precedentes da ANEL demonstrariam o excesso da multa. Em juízo de reconsideração, a SFF não conheceu do recurso, diante da sua interpretividade, manteve a multa. Conhece dos recursos... Perdão. Procuradoria. Procuradoria. Acelerou. Bom, nesse caso, a Procuradoria também não foi consultada. Aparentemente, é um caso bastante simples. O enquadramento está correto. Em virtude da presunção de legitimidade dos dados administrativos, a Procuradoria opina pela manutenção do autoinfração. Conhece isso do recurso, esse que é atendido os critérios de admissibilidade. Observa-se que o item 6.2 da Instrução Geral do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi instituído pela Resolução 444-2001, determina os prazos para os envios dessas informações, sobretudo do BMP. E o envio tempestivo de dados contábeis e financeiros é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir sua obrigação legal de fiscalizar os concessionários. Assim, estamos também, mais uma vez, diante de uma infração e, logo, a penalidade não é facultada, mas sim obrigatória a ser aplicada pela administração. E se, por um lado, a responsabilidade pela entrega da informação é questão inerente à gestão empresarial da recorrente, a qual não pode se eximir da obrigação sobre o argumento genérico de problema de sistema, por outro lado, a dosimetria foi excessiva para a empresa que se encontrava em fase pré-operacional. A SFF, ademais, em sua dosimetria, utilizou a argumentação pertinente a distribuidoras de energia elétrica e ponderou gravidade decorrente de óbvios aos respectivos cálculos tarifários e utilização de benchmark. Pondera-se que a concessionária objeto do alto de infração atua no segmento de transmissão, logo, os agravantes apontados pela fiscalização não são aplicáveis. Além disso, multiplicou-se o número de balancetes pendentes dos anos de 2009, 2010 e 2011, num total de 32 documentos, pela dosimetria padrão da SFF, prevista na data de autuação, que é 29 de agosto de 2013, conforme as diretrizes da nota técnica 384. Em que, pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes favoráveis à recorrente e não contempladas na metodologia. Dessa maneira, é preciso reconhecer a existência de atenuantes que ensejam a resolução da multa. Quais sejam, o período dos fatos objeto de atuação envolveria fase não operacional, que a atuação ocorreu quase dois anos após a consumação da última infração, o que demonstra a menor necessidade das informações neste caso, e a argumentação da dosimetria da SFF utilizou equivocadamente aspectos negativos da infração para o segmento de distribuição, mas se trata aqui de uma autuação de transmissora. Então, a luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade propõe-se considerar a ausência de danos aos usuários, ao serviço, vantagem oferida, a inexistência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos, e o fato da concessionária estar em fase pré-operacional, para atenuar a penalidade aplicada à recorrente por atraso no envio dos referidos documentos contábeis em quatro quintos, o que resultaria em uma multa de R$ 128.688. Salienta-se que, conforme o sistema de balancete mensal padronizado, que foi verificado no último dia 12 de novembro, a concessionária encaminhou alguns dos BMPs pendentes com muito atraso, e permanece inadimplente com outros. Então, aqui nós temos a competência abril de 2009 e novembro de 2011, que é a competência do alto de infração, os BMPs foram todos sanados, sanados as pendências em setembro de 2013. Temos a competência de dezembro de 2011 a janeiro de 2012, que a empresa enviou tempestivamente, competência fevereiro a dezembro de 2012, ela enviou em atraso, e a competência de janeiro a setembro de 2013, ela ainda não enviou. Então, isso aqui já enseja uma nova fiscalização. Mas, só lembrando, o nosso foco aqui é abril de 9 a novembro de 2011, que foi sanado em setembro de 2013. Em relação à possibilidade de conversão da multa em advertência, constata-se longo prazo de vencimento das obrigações, completamente diferente daquele caso que discutimos aqui mais cedo. O que descaracteriza, então, o pequeno potencial ofensivo. E, diante do exposto, e considerando o que consta do processo 48.500.00.24.11.2012.77, voto por conhecer do recurso interposto pela linha de xingu transmissora de energia, em face do auto de infração 88, lavrado pela SFF, pelo não encaminhamento no prazo do BMP, e no mérito de dar-lhe parcial provimento, reduzindo a multa para R$ 128.688,59. Seu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que ele decidiu por conhecer e dar parcial provimento, o recurso, no sentido de reduzir a multa para R$ 128.688,59.